Oi gente, que é a revista no Mãe Dentes, é mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog diário aqui no canal e bom, gente, hoje é sábado. Hoje é sábado e eu tenho duas coisas que eu vou hoje. Hoje eu vou no aniversário de um ano do meu priminho, irmão da Bruna, sabe, que lançou o clipe. Mano, de novo, falando da Bruna. Se você não conhece a Bruna, ela é minha prima, ela é cantora, foi no The Voice e lançou um clipe, uma música muito fe... Cara, não é uma simples música, sabe, tipo, isolados, essas são músicas, tipo, The... Música, né, musiquinha, hein? Mas não, o The Voice é, tipo, música profissional mesmo, então eu vou deixar o clipe da música que ela lançou na descrição, por favor, cara. É muito fera, mostra pra todos os seus amigos e tudo mais, mas bom. Hoje é aniversário de um ano do irmão dela, meu priminho, fofinho, Matias. Ai, que bonitinho! E, além disso, tem o aniversário também do meu primo, Felipe. Beijão, é nóis, Felipe. Eu vou lá na festa de aniversário dele, tem uns amigos dele que são inscritos no canal, nóis, e... E, e, e... Eu vou tomar um banho, eu vou tomar um banho por quê? Por quê, cara? Por que que eu vou tomar um banho? Porque tomar banho normalmente é bom, né? Não, mentira, é porque eu tomei banho ontem de noite, só que o meu cabelo, galera, eu tenho que lavar todo dia. Todo, 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 todo dia. Pra homem é normal lavar todo dia, pra mulher não é, porque é um saco ficar secando. Mas eu preciso lavar todo dia, porque, por exemplo, ontem eu não lavei o cabelo. Meu cabelo acorda, assim, no vídeo vocês não estão vendo, pra vocês, mas eu não gosto da vida, tá com... Sabe quando você passa a mão e não tá do jeito que você gosta? Aí eu lavo, cara, e eu seco, e fica muito da hora. Fica show de bola o meu cabelo quando eu seco. Sabe quando vocês... Mano, você fica com uma vontade de postar foto no Instagram? Porque o seu cabelo fica, tipo... Ai, que lindo! Nossa, e essa unha, amigos? Eu vou fazer essa unha, tá bom, galera? Eu vou fazer a unha, porque tá complicado. Mas é isso, galera. Vou tomar banho e eu já volto. Pronto, galera. Tomei banho aqui, ó, bonitinho. Seguei o cabelo, de boas. Agora, eu aqui com o meu chapatinho de ovelha. Galera, o que eu vou fazer agora? Está renderizando um vídeo muito importante. Um vídeo Parkour Hashtag... Hashtag, véi. Hashtag 3. Que quando sair esse vídeo, vocês já vão ter visto? Será? Eu não sei. Não sei, deixa eu ver aqui. Esse vídeo saiu na segunda-feira, às 18 horas. E saiu... Ó, saiu hoje, às 14 horas. Então, se você não viu o Parkour Hashtag 3, o link vai estar na descrição, tranquilo? E por favor, vejam, porque essa série tá muito da hora. É a que aparece minha, Facebook, do Matheus. E está sensacional. Então, é isso, galera. Quando eu estiver saindo de casa, indo lá pro aniversário do meu priminho, eu volto, beleza? Tchau. Oi, galera, tudo bom? Eu sou um palhacinho gordo. Que coisa, mas eu vou cantar assim, eu não vou seguir. Ah, mas... Eu sou um palhacinho gordo. Oi, lindão. Gordo. Ei, coleira, é assim, né, meu amor? Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos danos devidos. E aí, eu cheguei, galera. E aí, eu cheguei, galera. Mas tá com o fiquinho gordo. E como é que é? Galera, acabou de sair da primeira festa de hoje. E, cara, eu tô bem cansada Porque tá muito calor O calor, tipo, deixa 50% mais cansada que o normal Então... Nossa, tô muito cansada, galera Se cansou, ganha Na casa de um morto dele Nossa, galera Eu nunca saí de uma festa Com tanto doce na minha vida Velho Olha isso aqui, galera Tem muito doce, cara Deixa eu ver agora que eu não peguei nada Ah, tá, metade é do gag, galera Nossa, que mentira É porque, deixa eu falar Tá, tá, legal É o seguinte O mais legal de ir em duas festas É que é... Mais doce Doce em dobro Aqueles gordos que só pensam em comida Mas ok, galera Vamos indo pra lá Tá filmando Porra, cara Olha, Gabriel, vai Vai-se com bandeira Mano, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Mano, eu não sei quem é polícia Quem é ladrão, na moral Oi, gente Então, ontem Eu não gravei muito da segunda festa Porque era muita criança E tal E eu tava com vergonha Tava com vergonha Mas um beijo pros inscritos Amigos do meu primo Que estavam lá Nós E, cara Eu tô com sono Esses dias eu tô com tanto sono Com muito sono Ó, o Itaú e o Matheus O Matheus fazendo propaganda de Ruffles Mas ok Galera Olha o que que tá acontecendo, mano Tá tendo uma festa No vizinho Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo essa musiquinha? Velho, tá tendo festa no vizinho E meus vídeos que eu gravei hoje Provavelmente vão sair com uma música Música de fundo Porque eu não posso deixar de gravar hoje Entendeu? Eu tenho que gravar hoje Tipo Tenho que gravar hoje Mas, galera Eu não sei se esse vlog de ar Foi legal pra vocês Não sei E tal Mas é que Meus finais de semana Tão Tão Eu não sei, galera Não sei Tão sendo simples Tá ligado? Tão sendo Quem tá tocando a pito, velho? Você tá sacando? Tô tocando a pito aqui no vizinho Velho Mas ok, galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse vlog de ar Se vocês querem mais Deixa aí nos comentários Tranquilo? Deixa o like Favorito nesse vídeo E se inscreve no canal Que é muito importante Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E... Valeu! Tchau!